Olha, o trabalho de buscas pelo corpo de Luana, por pistas da menina, foi um trabalho dedicado, um trabalho minucioso, um trabalho incansável. O corpo de bombeiros trabalhou de noite, embaixo de chuva, de sol, para tentar encontrar. E eles usaram, cães flarejadores dos bombeiros usaram para ajudar nas buscas pela Luana. A gente está ao vivo agora, inclusive com o capitão Tiago, que está conosco, e vai contar um pouquinho como que foi esse trabalho. Capitão, boa noite, obrigada por atender ao nosso convite, parabéns pelo trabalho de vocês, aliás, o trabalho sempre do corpo de bombeiros, mas mais esse trabalho grandioso. A gente teve até alguns vídeos, a gente recebeu, que mostra, né, um cão flarejador, como que é o trabalho. Explica pra gente um pouquinho mais em detalhes como que é feito isso, quais são as etapas desse trabalho de buscas por uma vítima. Boa noite, Manoela, boa noite a todos que assistem, obrigado pela deferência, pela nossa corporação, pelo nosso trabalho. Então, o nosso trabalho de busca, resgate e aumento com cães, destina-se da seguinte forma. Então, os nossos cães, eles são treinados e capacitados para localizar vítima viva, desaparecida em região de mata, zona rural, em escombros, soterramentos, deslizamentos, e também para localizar a vítima sem vida nesses mesmos ambientes. E a gente também executa trabalhos integrados com os entes de segurança pública, como executamos nessa semana com a Polícia Civil, quando há indício de crime, possível ocultação de um corpo, de um cadáver, e desaparecimento até que não se confirme o óbito, também nós atuamos em conjunto para tentar solucionar a situação. Ô, capitão, inclusive tem um dos cães, né, que está aí com vocês, aí, não sei se é exatamente o cão que foi usado, não sei se vocês usaram mais de um, a gente viu a imagem de um dos cães, que foi mais linda, né? E, não sei se foi este animal que foi usado, né, que colaborou para esse trabalho, conta para a gente como que é. Eles cheiram primeiro os pertences da vítima, e aí depois vocês soltam ali num raio, num espaço, para ele tentar localizar algum pertence, ou talvez até mesmo se a vítima tiver passado por ali, dá para identificar. A gente levou dois cães de início, então levamos um labrador como a Atena, a Atena foi para lá hoje, mas, na hora que ela chegou, já tinha solucionado. Ontem, aquele do vídeo que foi passado, está passando agora, é o cão fênix, um outro labrador, levamos ele e levamos a cadela savana, que é uma bloodhound. Então, eles fazem serviço de busca diferente. O fênix e a Atena, eles fazem o serviço de venteio, então eles vão localizar, pelo odor que está no ambiente, sendo carregado pelo vento, a pessoa viva, ou se vai ter um odor de um cadáver, né? E, já a bloodhound que foi ontem, a savana, ela trabalha por uma técnica de rastreio. Então, ela vai pegar um pertence da pessoa, pode ser uma roupa, pode ser um material que a pessoa pode ter utilizado, a gente coloca no saco inerte, ela vai cheirar aquela partícula de odor e vai tentar localizar a pessoa viva naquele percurso. E a gente fez a busca lá no local, primeiramente, na região de mata, onde havia uma possibilidade da garota está desaparecida naquele ambiente. Então, nós passamos os cães nessa região de mata e essa área foi descartada. Então, os cães afirmaram que naquela mata ela não estava. Posteriormente, nós fomos designados pela Polícia Civil para realizar a busca em outros pontos. Então, só para a gente finalizar aqui rapidinho, como que é? Como que eles reagem? Como que eles sinalizam quando encontram alguma coisa? Não sei se eles latem, né? Se eles fazem algum outro sinal. E por quanto tempo fica ali, por exemplo, aquele rastro e o faro do cão consegue encontrar, identificar alguma coisa? Então, a marcação do cão é através do latido e rasqueando, né? Unhando o chão. Então, no caso dos cães que trabalham com o venteio, como esses labradores, seja a pessoa viva ou a pessoa morta, ele vai trabalhar com a marcação por inúmeros dias. Se a pessoa estiver viva ali, mesmo que sejam vários dias, ele vai conseguir localizar e identificar. Se seja uma pessoa já sem vida, ocultação de um cadáver, ele é treinado para isso, ele tem a memorização desse odor e ele vai conseguir indicar também, mesmo com o decorrer de alguns dias. Obrigada, capitão. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho dos animais também, né? Que são fantásticos ali para ajudar a desvendar tudo isso. Que bom que a gente pode contar com esse trabalho. Obrigada mais uma vez. Parabéns a toda a corporação pelo trabalho que a gente sabe que foi incansável, dia e noite, baixo, chuva. Teve um dia, ontem eu estava lá, muita chuva, muita chuva, e eu vi lá a viatura dos bombeiros perto de uma mata, ou seja, trabalhando incansavelmente para trazer respostas. Infelizmente, a resposta não é o que a gente esperava. Mas o trabalho foi concluído com muito sucesso. Capitão, boa noite, viu? Boa noite, obrigado a você. O Cocho Bombeiros está sempre à disposição da sociedade. Imagina, obrigada. Obrigada. Obrigada.